Olá, a presidenta Dilma Rousseff continua a sua viagem à Bulgária e a repórter Aline Bastos está acompanhando a agenda da presidenta. O Forte Tzarabets foi a primeira parada da presidenta Dilma Rousseff aqui no norte da Bulgária. Fica na cidade de Velikotanovo, a cerca de 300 quilômetros da capital do país, Sófia. É uma região que fica aos pés das montanhas, os Balcãs. De Velikotanovo, na Bulgária, Aline Bastos. Bom, a construção da era medieval foi a principal fortificação da Bulgária e um reduto para o segundo império entre os anos de 1185 e 1393. A magnitude da fortaleza foi muitas vezes comparada a Roma e Constantinopla. Em 1390, a fortaleza ficou em estado de sítio por três meses, quando foi incendiada. Em 17 de julho, a reconstrução começou no século XX, em 1930, pelo portão de entrada principal da fortaleza. Você está vendo aí imagens da presidenta lá no forte, observando e ainda conversando com a imprensa e também com toda a comitiva que a acompanha durante a sua visita ao forte. A presidenta Dilma Rousseff, então, logo depois, em seguida, seguiu para Velikotanovo, que é a cidade onde foi recebida nas ruas pela população. Um grupo de jovens vestidas com trajes típicos da Bulgária recebeu a presidenta com pão, sal e flores, uma tradição para receber personalidades. Bom, em seguida, a presidenta participou de um almoço oferecido pelo prefeito da cidade. O próximo compromisso da presidenta Dilma Rousseff já será na cidade natal de seu pai, Pedro Rousseff. Ela vai se encontrar com a comunidade de Cabrovo e depois fará uma visita ao Museu de História Regional. Logo após essa visita, a presidenta segue para a Turquia, última etapa da viagem da presidenta à Europa. Lembrando que podemos voltar a qualquer momento para mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.